Salve galera, Douglas Boletinará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Saiu aí a atualização 14, né mano? E eu vim trazer para vocês a recompensa aqui, vou mostrar, certo? Eu tô no level 23 da entrega, então tá um pouquinho maior, né mano? Mas tudo bem, né? Eu tô fazendo as entregas aqui, eu pequei um pouquinho. E vou mostrar os itens que vai vir nessa caixa da grua, certo? Deixa eu ver o laboratório em breve, né? Certo? Vou mostrar aqui os itens que tá vindo. Mano, é extremamente importante você guardar essas chaves, tá? E só começar a abrir ela acima do level 10, que começa a vir já itens interessantes, beleza? Eu já tô no level 23 aqui, então já tá bom esse nível para poder tá abrindo essas caixas, certo? Então vamos receber aqui, ainda tem 10%. E como que faz para você tá evoluindo aqui? É simplesmente você fazendo entregas, certo? Você vai fazer as entregas aqui normalmente, eu vou até fazer entrega aqui daqui a pouco, dessas caixas aqui da temporada que tá rolando. Vou comer aqui um feijãozinho, certo? E naquelas revistinhas também, deixa eu ver se eu tenho essas revistinhas aqui, ó. Eu tô guardando, eu vou fazer um vídeo abrindo umas 100 revistas dessas, tá? Eu tô com 6 revistas, vou abrir uma dessa daqui para vocês verem. Ela dá 1 ponto, tá, galera? A gente tá com 10% ali, né? Vamos confirmar, é isso mesmo? 10%? Deixa eu ver. Oh, rapaz, ficou perdendo. 10%? Vou abrir uma dessa daqui, ó. Certo? Os mapas locais. Pode ver que subiu para 11%. Então cada revistinha dessa daqui, ela vai te dar 1 ponto na evolução ali da caixa da grua. A gente tá no porto aqui, tá, galera? Você precisa tá liberando o porto. Vamos lá agora utilizar a chave. Pra utilizar essa chave, a gente vai ter que vir aqui no... É, nessa parte aqui, né? Falar com o carinha, cadê? Alguém dá-se, né? Eu só chamava isso de pomba. Eu tô pegando e falando, as caivota! Beleza? Vamos colocar aqui, pegar a caixa. E, galera, tá rolando um bug insano, tá? Tá insano mesmo. Só que a gente não tá divulgando... Eu não vou publicar no YouTube, tá? Nem eu, nem o Twister vai publicar no YouTube. Vai ficar somente no privado. Então, se você quer saber aí sobre esse bug, link do grupo do WhatsApp na descrição, tá? Só pedir o link lá que os ADMs vão entregar aí pra vocês, beleza? Então deixa eu pegar a caixa aqui. Precisa da moto também, tá? Eu vou mostrar um item também pra vocês. Quando chegar lá na base, lá, eu explico um pouquinho mais. Vamos correr aqui. Mano, a moto é que ela já tá ficando sujinha. Olha as marcas no pneu, tá vendo? Já tem que dar um banho nela também. Todo mundo tá precisando do banho. Você vai precisar da moto aí pra tá levando essa caixa pra casa, tá? Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Galera, chegamos aqui na base aqui, ó. Vamos pegar a caixa. Caraca, mano. Vamos colocar ela. Você vai precisar do banho ácido também pra poder tá abrindo essa caixa aqui, tá? É... Senão você pode tá deixando ela na base. Não deixe ela no porto. Essas caixas lá. Certo? A considera pra você guardar a caixa. Porque se você deixar a caixa lá no porto, eles podem fazer alguma atualização lá e elas sumirem, beleza? Deixa aí na sua base. Pra quem não tem moto, é bom nem pegar a caixa. Certo? É... Guarda-chave só. Ó, então a gente pegou aqui, ó. O filtro E3. A gente vai precisar de um filtro E3. Ácido, né? No caso. Deixa eu pegar aqui. Galera, você tá gostando da gameplay? Já deixa o likezão aí pra fortalecer, beleza? De chegar a mais pessoas aí nesta plataforma YouTube. Eu trabalho somente aqui com o YouTube, tá, galera? Eu tô pretendendo aí crescer bastante. Conto muito com a sua ajuda aí. Valeu por tá acompanhando aqui. Tamo junto, hein? Sucesso. Vou colocar aqui. E se é novo no canal, já se inscreva também, mano. Ô, que isso? Tá assistindo até aqui não inscrito ainda, cara. Ô, clica no botão aí e se inscreva. Beleza? Vamos colocar aqui agora os três ácidos. Beleza. Agora falta uma hora pra esta maravilha aqui ficar pronta. Eu vou aproveitar. Eu vou mostrar um item aqui pra vocês que a gente ganhou no passe, tá? Que é o... Cadê? Qual que é o nome dele? Eu esqueci. É o Gilbert. Isso mesmo, Gilbert. Gilbert. Vamos ver como é que funciona aqui. Dá pra gente poder estar enfeitando a base. Certo? Vamos colocar aqui a Brewcraft. Mobília. Aqui está o Gilbert. Onde que eu vou colocar ele, cara? Porque... Minha base já tá cheia de coisa, velho. Ai, carambola. O que é que eu vou fazer aqui, cara? Vamos colocar ele aqui, ó. Só pra gente dar uma analisada nele melhor. Aqui não dá pra colocar, né? Ih, rapaz. Minha base tá cheia já. Vamos ver se aqui dá pra gente poder estar vendo ele bem, ó. Ah, dá sim, dá sim, dá sim. Beleza. É, não sei se faz algum barulho diferente, tá? Não tô vendo diferença nenhuma aqui. Beleza? Então, ó, o Gilbert aí. Mais um enfeite de base. Não sei se eu vou deixar ele aqui, porque... Aqui é onde eu coloco meus itens, ó. Mas já tá tudo cheio, já. Beleza, galera? Então, pegamos aí aqui a caixa, ó. Até pra fazer uma pose aqui, ó. O Gilbert ali no canto, ó. Fazer assim, ficar mais ou menos aqui, ó. É, garoto. Não sei se eu vou colocar essa como capa de vídeo. Mas aqui fica interessante, né? Deu? Aqui, ó. Vindo bonequinho de neve. Ih, cara. Tem que mostrar o banho ácido lá atrás, ó. Sucesso, hein, galera? Então, eu vou esperar o tempo passar aqui. É, só que o fedorzinho aqui, né, mano? Aí não dá certo. Beleza? E volto com vocês aqui em seguida pra gente ver os prêmios que vêm na caixa. E, galera, voltamos aqui. Eu tô voltando lá do Bunker Bravo. Eu fui lá gravar um vídeo no Bunker Bravo lá do Reanimador, tá? Então, já se inscreva aí. Marque as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá? E esses foram os itens aqui que vêm na caixa do lado Porto, mano. Se liga, viu? Dois circuitos. Mano, só item bom, tá? Não posso reclamar de nenhum item aqui, não. O único que veio pouco, mas só que eu posso falar o seguinte. Sabe o que seria interessante aqui dessa caixa do Porto? Se viesse aqui, vai uns 10, pelo menos, kit médicos. Umas 10... 20 peças. Vai. 15 peças de torreta. Gasolina, mano. Como é uma caixa, se bem legal, tá bacana, assim. Mas deveria vir umas 10 garrafas de gasolina, no mínimo. Aqui poderia muito bem vir 20. Vir 20, né? Nossa, cara. Aqui também uns 20. Cara, peças originais seria interessante se viesse, no mínimo, umas 10. E polímero também uns 10, tá? De restante, assim, um filtro também. Poderia, pelo menos, vir uns 2. Isso daqui é fácil de conseguir, assim, digamos, né? Mas poderia estar vindo uns 10 também. Placa de, mano, tipo 10, assim. Eu tô chutando, assim, pra deixar a caixa bem interessante, né? Como a gente tá num level bem alto aí, eles poderiam estar mudando, né? Essas coisas aí. Vamos ver se com o tempo eles fazem essa mudança, beleza? Então é isso, tá gravando? Lembrar aí que na descrição vai ter o link do grupo do WhatsApp. Só entrar lá e pedir o link do bug lá, que tá inédito, tá? Pra você só vai assistir, só vai ver esse bug aí, se você pedir o link através do grupo do WhatsApp, beleza? Pois ele está aqui no YouTube, mas tá em modo privado. Somente para quem tiver o link assistir, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e fui! Tchau, tchau, tchau!